Estou sentindo medo Sozinho nesse quarto sem ninguém que eu amo por perto Tô sentindo medo Eu tinha tantos planos, mas o meu futuro agora é incerto Ainda bem que eu tenho O Senhor cuidando de tudo, tudo, tudo E ainda me ama Sei que tem gente orando ajoelhada lá no quarto lembrando de mim E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do Teu agir Oh Pai, não leva em conta esse medo que enfraquece o meu coração Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em Tuas mãos Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir Não queixo nos Teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz No sofá de casa com a família e os amigos que aprendi a amar Esse é o meu desejo, mas se não for como o Teu eu posso aceitar Cuida de mim, Pai Cuida dos meus pais Não vou deixar a esperança em mim se apagar Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti E eu aqui tentando juntar forças pra não duvidar do Teu agir Oh Pai, não leva em conta esse medo que enfraquece o meu coração Mesmo atemorizado, eu entrego toda a minha vida em Tuas mãos Voltar pra casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir Não queixo nos Teus planos, mas se me der mais uns anos pra eu viver feliz No sofá de casa com a família e os amigos que aprendi a amar Esse é o meu desejo, mas se não for como o Teu eu posso aceitar Cuida de mim, Pai Cuida dos meus pais Faz Tua vontade Eu te prometo, não vou questionar Cuida de mim, Pai Cuida dos meus pais Cuida dos meus pais Não vou deixar a esperança em mim se apagar Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Cuida dos meus pais 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 Obrigado.